Olá, bem-vindos ao nosso canal. Vamos falar hoje sobre uma erva conhecida por todos nós na culinária principalmente, alecrim. Além de suas atribuições aí da culinária, nós temos essa erva como uma grande equilibradora energética. Ela que pode ser utilizada em óleo essencial, no chá, no banho de ervas, no incenso e eu vou falar a propriedade de cada um desses itens para você. Aproveita para se inscrever no nosso canal, compartilhar e dar o like. E o alecrim, ela traz efeitos mágicos. Os povos antigos já utilizavam o alecrim para os rituais. Grandes rituais eram feitos com essas ervas, principalmente nos oráculos. Por isso que ela é uma erva mágica. Ela tem esses efeitos devido ao poder magnético no campo do amor, da prosperidade, da felicidade. O simples fato de você ter uma planta dessa em sua casa já faz ativar a lei da atração, a lei da prosperidade, o cheiro que ela exala no ambiente é muito importante. Aqui, muito simples. Você pode ter na sua casa, pode utilizar e vai deixando ela sempre viva no seu jardim. Pode ser um jardim vertical, pode ser no seu escritório, no seu trabalho. Você que tem atividades comerciais, também é muito bom ter um pé de alecrim, além de outras ervas que nós sempre falamos aqui. Lembrando que a alecrim é uma erva morna ou equilibradora, porque ela equilibra-se junto com outras ervas quentes. E aí, eu gosto de fazer a divisão das ervas. São ervas quentes, frias ou mornas e equilibradoras. Algumas ervas frias, quando elas são utilizadas principalmente em rituais, religiosos e de forma unitária, de forma única. Talvez você encontre a alecrim como erva fria quando ela é utilizada somente para essa finalidade. E o banho de alecrim, ele pode ser utilizado de cabeça, como eu falei, porque é uma erva que vai tranquilizar, harmonizar. Você pode colocar no seu travesseiro, um pouco para dormir, debaixo do travesseiro, dentro da fronha e no dia seguinte, você agradece e devolve a natureza. Mas, com relação ao banho de erva, você vai macerar, principalmente tirar alguns galhinhos, como eu falei, deixa sempre a plantinha viva, pede, agradece e você vai macerar, que é você pegar uma água, colocar em uma bacia ou no balde e com as duas mãos você vai fazendo seus pedidos e a água vai ficando da cor verde, que é a cor do alecrim. E você vai pedir vibrar pela prosperidade, pela abertura de caminhos, ela afasta tristezas, traz clareza mental, principalmente quando nós estamos agitados, tem épocas da nossa vida que nós estamos muito atribulados, agitados e alecrim vai tranquilizar, harmonizar, destruir o estresse, as larvas astrais, as formas de pensamento que nós temos e também vai ajudar, auxiliar na nossa caminhada do propósito de vida. E dizem também que afasta espíritos de ladrões, espíritos de maus espíritos, às vezes a gente vai para um lugar, fica preocupado de ser assaltado. Diz que o alecrim tem essa propriedade mágica de nos tornar invisíveis para essas pessoas que às vezes vão cometer assaltos. Não custa nada fazer essa proteção. Na área profissional, como eu falei, sempre que você tem um escritório, é sempre bom deixar na recepção um alecrim, também no comércio, nas vendas, ela vai ajudar, ela recupera, ela é estimulante mental. Às vezes é uma ideia que você está trabalhando ali, sente o cheiro e ela vai atuando na glândula pineal. Então você vai deixar ali, está pensando, às vezes você está produzindo algo, escrevendo, não tem aquelas ideias. Então o alecrim vai e clareia as ideias. E pode ser colocado para enfeitar os ambientes, ornamentar, principalmente por causa desses cheiros. E eu trouxe também aqui a propriedade do incenso. O incenso de alecrim, você pode secar algumas folhinhas de alecrim ou já comprar o incenso pronto. Ele vai afastar sentimentos de melancolia, de depressão, de ansiedade, vai harmonizar o ambiente, elevar os pensamentos, principalmente quando fazemos meditações, purificar o ambiente e acalmar, como eu falei. O ambiente às vezes está muito agitado, o ambiente familiar está desarmônico. Coloca incenso de alecrim, porque ali você não vai precisar passar banho, você vai e vai incensando cada cômodo da sua casa. Outra propriedade que eu falei é o óleo essencial. Tem pessoas que gostam de utilizar o óleo essencial. E ele vai ajudar também na clareza mental, no cansaço mental, na falta de memória, de concentração, dores de cabeça, resfriado. Muitas pessoas colocam água quente e algumas folhas de alecrim e cheiram para gripes, resfriados, enxaquecas. Muitas vezes enxaquecas quando é por motivo tensional que fica aquela coisa tensa, que dores musculares, dores articulares. E vamos agora para o chá de alecrim. E é muito bom e importante lembrar, cuidado mulheres grávidas, crianças com chás. Sempre bom perguntar ao seu médico, ao seu terapeuta, porque os chás têm propriedade agressiva e nem sempre as mulheres grávidas e alguns grupos de risco podem tomar chás. Então, antes de tomar qualquer chá, verifique se você pode. E esse alecrim é conhecido como um alecrim de cheiro, indicado para debilidade cardíaca, distúrbios digestivos, aquela comida que está pesando no estômago, males do fígado, rins e intestino. Veja quanta coisa você pode fazer com um simples pé de alecrim. É anti-inflamatório, atua no tratamento da fadiga, doenças de cabeça, enxaquecas, má circulação, distúrbios respiratórios, gripe, febre, contusões, artrite, artrose, cistite, menstruação irregular, cólica menstrual, tensões pré-menstruais, TPM, doenças musculares, queda de cabelo, impotência, inapetência, gota e geralmente utiliza-se o quê? As flores, o óleo essencial e as folhas. É interessante você sempre ter em sua casa essa planta. Veja quanta coisa você pode fazer com o alecrim. Então, essa foi a nossa erva de hoje. No nosso quadro aí, o poder das ervas, banhos e rituais. E aproveite para se inscrever no nosso canal, deixar seu comentário, que é muito importante para nós. E até o nosso próximo vídeo. E até o nosso próximo vídeo.